Sim, para mim foi o realizar de um sonho, ter-me estreado na Premier League com 19 anos. E a Premier League para mim é a melhor liga do mundo, por isso estou a viver um sonho, espero continuar e espero que corra tudo pelo melhor e irei fazer tudo para isso. O que é a Premier League? Vamos ver, nós vamos jogar o jogo pelo jogo, vamos tentar ganhar o máximo de jogos possíveis e depois no final a gente faz as contas, agora é jogar e ganhar. Eu já moro fora do meu país há algum tempo, por isso não é nada de novo para mim, mas aqui foi mais fácil, temos muitos portugueses no plantel, mas não só, também desde que já cheguei a levar Hampton fui muito bem recebido por toda a gente, todos os meus colegas foram cinco estrelas comigo e Inglaterra é um país top para praticar futebol e por isso estou muito feliz de estar cá. Eu costumo, chego a casa ou vejo filmes ou estou a jogar PlayStation FIFA com os meus colegas, passear com a minha namorada, estar com a minha família quando me veem cá. Tchau! 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 Tchau!